Oi, tudo bem? O meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao canal do TempoFan, fã de filmes e séries. Eu fiz uma lista de 10 filmes de comédia romântica, comédia do Adam Sandler, que é muito conhecido por filmes de comédia. Tomara que vocês gostem da minha lista, uma lista de muitos filmes bem famosos do Adam Sandler de comédia. É um filme que eu curti muito, eu assisti os 10 filmes que eu curti. Vamos lá? Minha lista está lendo. Gente Grande. Gente Grande é bem famoso, tem dois filmes, o primeiro é de 2010, ele é um filme de comédia, o segundo filme é de 2013. É um filme que eu achei muito engraçado, eu assisti várias vezes os dois filmes, gostei muito, tem um grupo, o grupo dos autores é bem de comédia, conhecido pelos filmes de comédia, junto com o Adam Sandler, muitos autores, tem o Chris Rock, tem o Kevin Smith, tem vários autores bem conhecidos. O primeiro é Gente Grande, que é um filme muito bom. É isso, o primeiro filme do Adam Sandler. O segundo filme é Esposa de Mentirinha. É um filme muito engraçado do Adam Sandler, que é um romance, comédia romântica, ele é de 2011, ele tem a Jennifer Aniston de Plants. Esse é um filme muito engraçado, é um filme muito bom, do Adam Sandler, que eu assisti várias vezes. O segundo filme é Esposa de Mentirinha. O terceiro filme é um filme muito engraçado do Adam Sandler, que é Juntos e Misturados. Esse é um filme de 2014, ele é uma comédia romântica. Eu assisti esse filme várias vezes, eu tenho muitas cenas engraçadas, principalmente quando é aquela parte que eles... Cada personagem tem uma música, quando vai aparecendo. Achei muito engraçado, a música é trocando, quando o personagem está olhando, Juntos e Misturados. É um filme muito engraçado, é o terceiro filme. O quarto é um filme muito bom, do Adam Sandler, Um Maluco no Golfo, que é uma comédia romântica de 1996. É um filme muito da hora, muito interessante, Um Maluco no Golfo. O quinto filme é um filme muito bom, é um filme de comédia e drama. É um filme muito engraçado, é o Paizão. É um filme de 1999. Eu leio muito da música do filme, que é do Guns N' Rosas. O filme é muito bom, Paizão. O filme do A Dançando é muito legal, assistindo com a média dramática. Outro filme é o Crick, este já é uma comédia com ficção. É um filme de 2006, é um filme do A Dançando, é muito bom. Destitivar, às vezes, o Crick. Destitivar, às vezes, o Crick. Quem mais deve controlar pelo controle? Sétimo filme é o Mistério Mediterrâneo, este é um filme de comédia com mistério de 2019. Ele estreou na Netflix. É um filme tão engraçado, que tem mistério e comédia do A Dançando. É um filme engraçado, uma comédia interessante. Mistério. O oitavo filme é um filme de comédia, com prisão, de 2005, golpe baixo. É um filme mais de comédia, com prisão. O Cuxa de Estitivar, às vezes, é um bom filme do A Dançando. Comédia, ele é de comédia e prisão, golpe baixo. A herança de Mr. Dix. É um filme de comédia e romance de 2002. Esse filme é engraçado, eu assisti várias vezes. A herança de Mr. Dix. É um filme muito bom. Eu gostei de assistir uma comédia suave. Do Alexander. Tratamento de Choque. Esse é um filme de 2003. Ele é um filme de comédia. E comédia pastelão. Puxa, assisti esse filme. É um filme muito... Bom. Do Adam Sander. Tratamento de Choque. Tratamento de Choque. E... Então, chegamos ao final. Vamos para o décimo filme. Tem o Hispanic Grace. É um filme de comédia romântica. É um filme de comédia romântica que tem graça. É um filme muito bom. Cuxa, assisti ele. Spine King Glaze. Filme bem interessante. Do Adam Sander. E o último, que é os favoritos. Meu bônus. Esse filme é assistido várias vezes. Tem muita dancinha. Zohan. O agente de corte. Esse filme é hilário. É um filme de 2008. Ele tem ação e comédia. Esse filme é hilário. As músicas que tocou no filme. As dancinhas. Um filme bem interessante. Principalmente a dança. Muito. Disco, disco. Disco. É isso. É uma listinha de... 11 filmes do Adam Sander. Também é um bônus. Adam Sander tem muitos filmes. Filmes de comédia. E você fez muitas palestrasções em filmes de... Os outros filmes. É isso. Se você gostou, sou muito fã dos filmes do Adam Sander. Se você gostou, curte aí. Sempre fã, fã de filmes e séries. O Adam Sander tem vários filmes que faltou na lista. Eu escolhi uns filmes que eu não assisti. E até a próxima. Tchau. Se inscreve no canal. Sempre fã, fã de filmes e séries. Tchau. Tchau.